Eu prometi e vou contar, ele é um ator consagrado tanto na televisão, ele é conhecido por seus papéis, vamos dizer, mais, não diria cômicos, mas mais de humor, e como no cinema, ele já atuou em mais de 50 filmes, se não está me faltando a memória no momento, né? Se o alemão não encostou em mim, são mais de 50, né? Bom, e a sua imagem popularizou-se com um personagem que eu adoro, chamado Zé Carneiro, no sítio do Pica-Pau Amarelo, entre 77 e 85. Ah, eu amava esse personagem, eu amo até hoje, e comemorando 50 anos de carreira e 70 de vida, estou na tua frente, ele se desafia em um monólogo, que está em turnê por todo o Brasil. Bem-vindo, Tonico Pereira, você está bom, querido? Fica aí, não levanta, não levanta, tudo, irmão. Obrigado por ter vindo. Pedi desculpa pela minha deselegância, mas eu sou assim, não. Ah, não, informalidade, imagina. Você está quase me humilhando. Ai, Tonico, imagina. Eu quero agradecer antes a Juliane Soares e a Rede Globo Televisão por ter liberado o seu astro, para que ele brilhasse aqui e desse um pouco mais de luz ao nosso programa. Vamos ver um trechinho do Mendonça? Vamos. Roda aí. Meu amorzinho, eu não passo de um bar na ideia ocupado. Por favor, vamos nos encontrar a semana que vem, minha flor. Minha flor? Mendonça, você não pode resolver esse assunto depois do expediente? Eu estou no meio do rolo, por favor, tá? Não vou deixar, eu resolvo para você. Dá licença aqui, dá licença. Alô? Por favor, o Mendonça está ocupado no momento. Ligue depois. Obrigado. Pronto. Meu herói. Meu herói, meu herói, você me livrou de uma situação, meu herói, eu nem sei como te agradecer. Não vou dizer, Tonico, a grande família, sem dúvida nenhuma, foi um marco. Na televisão brasileira, porque esse é um mundo amargo. E eu acho que essas coisas, quer dizer, todo mundo sabe, né, que a problemática humana é essa muda de endereço, até cronológico. E todo mundo, de certa forma, se transferia para ali, né? Não sei o que você acha, Tonico. Eu, pessoalmente, eu penso que estava na hora de uma nova temporada. Olha, ela, a grande família não foi a nossa, não foi a primeira. Teve uma primeira, que foi com Jorge Doria, Luísa Mafalda, que era uma maravilha. Depois teve a nossa, eu acho que agora, na próxima geração, fatalmente, deverá ter outra. Mas nessa eu acho difícil. É? É. Porque, eu tenho um negócio, os remakes, eles correm o risco, né? É. Porque a gente fica muito ligado no original, mesmo em música. Você vê, por exemplo, as pessoas gravam uma música que foi um standard, um grande clássico. Pô, mas não é tão legal como a original. Isso vai... Corre o risco, né? Isso vai acontecer. Outro marco na sua carreira, esse aí, para mim, foi uma coisa antológica, foi o Sítio do Picapó Amarelo. Sítio do Picapó Amarelo. Amava aquilo. E era uma coisa que, eu vou dizer, é um clássico absolutamente inesquecível, irrepreensível. Eu não sei como eu vou adjetivar, mas eu também trouxe um pedacinho para a gente ver. Oba! Ih! Ó. Eu não me vejo há muito tempo. Olha que coisa mais linda, gente. É. Que coisa linda isso. Eu pesava 53 quilos. Aqui, ó. Olha lá. Olha, meu Deus, magrinho. É. Que coisa boa. Eu amava isso aí, porque a minha paixão por literatura, eu sou rato de biblioteca, começou com o Reinação de Narizinho. Ah. Começou com o Monteiro Lobato. Então... É, você e o Brasil, o Brasil inteiro, né? Agora, como é que dá vida a personagens tão clássicos, carismáticos? Eu não sei como é que também eu vou adjetivar isso. Porque deve ser difícil, porque para o autor é uma coisa. E para você, como ator, é outra. É, eu tenho um norte na minha vida, que é a brasilidade, que me encanta pessoalmente... Bem-vindo ao clube. É. E me encanta levar isso, aglutinar isso aos meus personagens. Então, eles me fornecem e eu também forneço para eles, né? Então... Isso eu acho sensacional. Olha, você é um dos atores mais queridos do Brasil, Tonico. Você sabe disso, né? Não, não sei. Não, é assim. No cinema, inclusive, agora você homenageia um grande personagem, Crow. Crow. Que é vivido pelo Marcelo Serrado, né? Marcelo Serrado. Tá. Vinha estampa, é isso? É. Isso na novela, né? A gente fez o filme agora, o Crow 2. Então, dá uma olhada. Ah, tá aí já? Eu não vi nenhuma imagem ainda. Aqui. Aqui, ó. Tá sem áudio, mas a gente imagina. Ah, agora veio. Gente, essa história não pode ser verdade. O que a gente pode esperar dessa produção? Ah, eu acho que a gente pode esperar um bom filme, né? Uma comédia de costumes, né? Acho que interessante, o personagem do Marcelo é muito marcante, tem uma vivência de uma novela, isso traz uma aproximação muito grande com o público. E eu acho que o filme ficou muito interessante também, principalmente por trazer a família de um personagem que não aparecia com isso, né? Isso. E de repente traz uma família para um personagem que tem uma certa, vamos assim dizer, não é o padrão de masculinidade, de coisa não. Mas é um padrão que, é uma coisa que existe e a gente abraça isso com muito carinho. Eu queria que eu vou dizer uma coisa. Olha, quando eu estudei arte dramática, eu estudei com o Eugênio Cuset. Putz. Grande mestre. Grande mestre. Em cima de Sanislavski, que é a construção do personagem, etc. E a gente sabe que construir um personagem é uma coisa maravilhosa, complexa, etc. Mas muitas vezes a gente acontece de um tipo de, sei lá, de arte dramática perseguir a gente e muitas vezes a gente persegue esse outro tipo. Você foi perseguido pelo humor ou você persegue o humor? Porque eu olho para você e já fico bem. Sério? É, falando sério isso. Eu vou me vender então como é aquele remédio que dá alegria às pessoas. Não, eu tenho uma preocupação com a brasilidade e tenho uma preocupação também com a linguagem do ser humano, que para mim é o traje cômico, é o somatório do trágico com o cômico que convivem na vida do ser humano, do homem. E eu levo isso para os meus personagens. E os meus personagens, eles fazem rir e fazem chorar também. Porque isso eu queria falar, quando você constrói um personagem, se tiver uma grande densidade psicológica, um dramalhão, você vai fazer chorar a plateia inteira. Eu quero vir fazer rir. É. Isso é complexo. É isso aí. Isso, mas quando a gente me falava isso, aquela coisa dele, ator, 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 enfim, ele dizia, o difícil é fazer rir. E você consegue isso com a facilidade. Não, não é fácil. Parece, passa para a gente, né? Nada é fácil, irmão, nada é fácil. Mas eu acho que o prazer que eu tenho é justamente isso, o prazer. O prazer é o que move qualquer ser humano. Se não tiver uma profissão prazerosa, ele está condenado na vida. Sem dúvida. Foi por isso que você caiu nessa vida? Foi. É engraçado, nem foi muito minha a escolha absoluta, não. A minha escolha aconteceu porque começou a me render alguma coisinha e eu persegui a subsistência, mesmo, real. Ou eu diria o Angudo Gomes do outro anoite. Ah, você é carioca também como eu. Eu nasci em Campos, mas eu estou assim... Conheço muito Campos. Conhece? Conheço muito Campos. Imagina, eu era garoto, fui muito pra Atafona. Atafona, a minha... Ah, imagina. Pô, vai ver que a gente se casou por lá, né? Você tem 70, eu tenho 74. É, é possível, é possível. Bom, nós estamos falando de quem que passamos pra Campos? Agora a gente... Não, era o Angudo Gomes. Ah, o Angudo Gomes. E aqui ninguém sabe o que é Angudo Gomes. Não sabe, não. Eu jantei... Aqui Angu, chama-se outra coisa. Polenta. É polenta. É, mas é a mesma coisa. Eu sei que é. E o Angudo Gomes era um prato popular, que tinha... O meu comia na Praça 15. Eu jantei praticamente um ano e meio, dois anos, só o Angudo Gomes, porque não tinha dinheiro pra outra coisa. E às vezes eu disputava na porrinha com o dono, com o empregado da coisa, que era o... O porrinha aqui chama-se palitinho. Palitinho. É difícil pra gente. É, mas aí do palitinho eu disputava com o empregado lá do Angudo Gomes, que era campista, por acaso, pra ver. E às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia, às vezes eu perdia as barcas, porque eu ficava... Eu tinha uma medida que era... Você morava em Niterói, então? Eu morava nessa época em Niterói. E eu tinha uma medida que era o Angudo Gomes era uma cachaça antes, uma no meio e uma no final. Sim. Aí, às vezes essa medida ultrapassava e eu não conseguia pegar a barca de volta. Eu vou dizer uma coisa, agora existe essa história, você que como eu é um brasilianista, ufanista, enfim, hoje a cachaça, em termos universais, é uma aquavite de primeira grandeza e durante tanto tempo foi vilipendiada aqui em Niterói. Vesecrada, né? Vesecrada. É. Eu coleciono cachaça, eu gosto muito de cachaça. Eu também gosto. Agora eu tô meio proibido, mas eu também... Não, eu não quero ter essa proibição, não. Eu tenho, eu tenho sim. Mas a cachaça pega... Eu acho que o Brasil, os fornecedores, os fabricantes de cachaça... Aliás, eu fabriquei cachaça. Ah, é? Mas isso é outra história, é proibido o nome da minha cachaça em programas civilizados como o seu. Não, mas não por isso. Não, mas não posso falar. Mas a cachaça brasileira, ela se associou ao Rum, por exemplo, daquela Coba Libre. Claro que é de cara. Mas eu acho que eu acho estranho os publicitários do Sacari que se associar a cachaça à Coca-Cola tem mercado no mundo inteiro. É verdade. Entendeu? É verdade. Que é o Samba em Berlim. Samba em Berlim. Ah, quando a gente era garoto também, meio Durango Kid, estudante, Samba em Berlim e Cuba Libre. Cuba Libre. Só que o Rum é da Jamaica, não é? Mas tudo bem, toma. Tá, toma, né? Bom, quero que você fale da Taya, da Daniela, que são suas filhas, que você teve na década de 70. É. E tem uma coisa que eu acho que é o gêmeos, Antônio e Nina, que você foi pai numa idade que, eu vou dizer, foi uma idade maravilhosa para mim. A idade dos 50 aos 70 foi maravilhosa. Você teve com 57, né? Eu tive com 57, um casal de gêmeos, Antônio e Nina. Devolveu a juventude, não? Fala a verdade. A mim, muito. Olha, eu adiei até a minha morte. Eu não posso adiei agora. Bem vindo ao clube. Pois é, inclusive porque eu tenho que pagar minhas dívidas para não deixar eles... Aliás, são duas coisas que a gente não pode fugir, Antônio. Pagar imposto e morrer. Não vai fugir disso nunca. Isso já está ligado à nossa própria vida. Não tem como sair. Já fala, perdão. Não, não sei, nem sei o que você está falando. A gente está com esse problema. Não, não, não. O alemão encostando. O alemão, né? Seu auze, né? É. O sobrenome parece que é Heimer. É, por aí. Mas não, não é isso. A gente estava falando que você não quer... Isso te devolver a juventude. De tal maneira que você tem que adiar... A própria morte. A própria morte. Eu achei muito bonito isso. Vamos ver se eu consigo. Claro que consegue. Como é que é o Tonico atuando na criação dos filhos? A primeira... As minhas primeiras filhas, a Dani, a Taia... Uma está com 44, outra com 42. Eu confesso que eu fui... Eu era jovem, mais relapso mesmo, né? Menos ligado a isso. Então, hoje eu me sinto... Eu me sinto devedor e culpado com elas. Esses filhos agora... Eles vêm na minha maturidade. Quer dizer, que também nunca é completa. É uma coisa que a gente está sempre procurando. Mas eu estou mais maduro. Então, eu sinto que eu posso estar mais perto dele. Mas, ao mesmo tempo, eu estou distante por um motivo. Que é o computador e a internet, do qual eu não sei absolutamente nada. E eles dominam e podem me enganar a hora que quiserem. Porque eu não tenho nem a necessidade de aprender. Eu rejeito. Quando eu tenho alguma dificuldade nesse sentido, eu chamo o meu neto. É, por aí. Ai, bom. Eu quero falar agora do julgamento de Sócrates. É. Porque, com essa sapiência que você tem, de repente o monólogo é uma coisa muito complicada para mim. É. Eu acho, eu acho, até porque, embora eu goste muito de monólogo, sou apaixonado pelo monólogo, eu acho que não teria talento, não teria vocação, não teria nada para fazer um monólogo. E é uma forma, atualmente, de pensar no mundo contemporâneo, esse texto que você está trazendo. Fala dele. É, primeiro, eu queria dizer a você que esse medo com monólogo, eu também tinha. E até que me foi proposto como comemoração dos meus 50 anos de carreira profissional, né? Porque eu estreei um pouco antes, amadoristicamente. Aí, eu li e falei, porra, é uma coisa que eu gostaria de falar. E, então, chegou aqui, eu não me lembro mais do que eu estava falando. Era o monólogo, né? Era o monólogo, é. Isso parece conversa do retiro dos artistas. Foi muito lá. Aí, eu também. Aí, o Sócrates foi oferecido pelo Caio, que é o produtor, e pelo diretor e autor da adaptação, o Ivan. E eu relutei ainda, porque, meu Deus, eu sou tão agregador, eu gosto de ter gente, gosto de ter o camarim ocupado. Sabe, não só eu numa solidão de um camarim. Mas, eu aprendi com o seguinte, eu nunca estive mais acompanhado do que no monólogo. Porque todas as atenções do público estão em mim. E não é uma coisa egóica que eu estou falando. Eu estou falando, é da troca que existe energética entre o público e você. Ela é total. Essa é a lógica paradoxal. É verdade. É verdade. Porque esse tipo de... É só você mesmo. É. E que troca deve ser energética. Meu Deus, é uma loucura. Eu nunca me senti sozinho. Você está aqui no Nair Belo, né? É. Aqui na Frecaneca, não chove Frecaneca. Pô, eu vou correr lá para te ver, porque você está sábado às 21, domingos às 19. 19, né? Até o dia 9 de setembro. É. Você me informou agora. É, aqui, ó. Está aqui, ó. Sábado às 21, domingos às 19. E o filme Croo, em Família, que estreia dia 5 de setembro, né? Como é que eu faço para te agradecer por ter vindo? Eu é que te agradeço, meu Deus do céu. Obrigado, Tonico. Muito sucesso para você, querido. Eu vou te confessar uma coisa. Confesse. Naqueles tempos mais jovens, eu tinha inveja de você. Com aquele cabelo lindo. Eu tinha problemas de cabelo encaracolado e aquilo não era... Tinha o Elvis Presley e tudo o que é isso. Então, eu sofria com esse cabelo encaracolado, até que depois eu me descobri mais consciente e senti que os cabelos são iguais como você. Mas eu tinha inveja, meu Deus do céu. Agora, fora do ar, depois nós vamos conversar, porque eu quero conhecer o teu Barracuda. Sério? Com o Barracuda 67, você não tem ideia. Eu tenho a foto aqui. Então, você vai mostrar para mim. Senão, daqui a pouco vai haver uma coisa de comadre aqui no ar. E quero ver o Morse. Bom, obrigado, querido Tonico. Você é lindo. Um beijo para você. Obrigado a você, meu irmão. Sucesso cada vez maior. Lindo é você. Ah, rapaz.